Música Qual são as políticas de juventude que só vai se comprometer com o jovem aqui no estado do Rio de Janeiro? Eu vou te resumir em educação, educação formal, você verificar como é o ensino médio nos Estados Unidos, na Austrália, na França, na Inglaterra, você quando chega no ensino médio, você tem alternativas de peso de matéria, se eu quero fazer algo ligado às humanas, geografia e história tem que ter muito mais importância do que física e química. Eu diria que matemática e português são as colunas vertebrais, matemática te faz provocar raciocínio e português te faz se expressar, conhecer o seu idioma, a sua língua natal. Agora, se eu quero ser algo ligado às humanas, eu tenho que ter na minha grade curricular mais cultura, mais história, mais geografia. Se eu quero ser algo ligado às áreas exatas, eu tenho que ter mais química, mais física, mudanças que não desrespeitem a lei nacional, mas que gerem um ensino médio mais agradável, mais atraente. Segunda coisa, ensino técnico e mais do que isso, ensino profissionalizante. O ensino profissionalizante é aquele que você faz em um ano e meio, em dois anos, em seis meses e você sai com uma profissão, que são os nossos CVTs, Centros de Vocações Tecnológicas, os nossos CETEPs, Centros Técnicos Profissionalizantes. O que significa isso? Eu quero ser cabeleireiro, então vou fazer um curso de cabeleireiro e vou encontrar no CVT um ambiente como um cabeleireiro de verdade. Eu quero ser maquiador, eu quero ser torneiro mecânico, eu quero abrir e fechar computadores e fazer manutenção de computadores. Todos esses cursos hoje estão disponíveis nos nossos CVTs. Nós fomos inaugurar um CVT na Cidade de Deus, tinha uma fila maior do que o número de vagas que eu ia abrir. E nós estamos abrindo os CVTs e os CETEPs também para aqueles que não concluíram, às vezes, o ensino fundamental, para fazer também ganhar uma profissão. E nós temos um centro de formação universitária à distância, hoje espalhado em todo o Estado, o CEDERJ. É semipresencial, mas também lançamos o profissionalizante, o técnico, pelo à distância. É um sucesso. Quando nós assumimos, havia 12 anos que o magistério não tinha reajuste salarial. Os prédios escolares completamente esfacelados. Como é que nós começamos? Reajuste salariais todos os anos. Segunda questão importante. Tecnologia, informação, mundo digital. E aí nós fizemos a maior compra da história do Brasil na área da educação. Compramos mais de 50 mil laptops para todos os professores, com acesso banda larga mensal, pago pelo governo do Estado. Nos prédios escolares, colocamos laboratórios de informática em todas as unidades e fizemos um investimento predial. E começamos pelo projeto CIEP, abandonado, e pedimos ao mestre Niemeyer que adaptasse os CIEPs a essa nossa demanda, ar-condicionado, um computador em cada sala de aula, um sistema de som para o professor se comunicar sem ter o problema do desgaste da corda vocal, e pegamos esse modelo do CIEP e levamos para toda a rede física nossa. Passamos a promover o mérito, inclusive, para os alunos, que vendo os professores com laptop, se interessaram, claro. Laboratórios de informática, professor com laptop. Começamos a promover o mérito. O Rio de Janeiro foi um estado em que o populismo arrebentou conceitos e valores fundamentais. Uma coisa é o poder público gerar oportunidades para todos, outra coisa é tratar todos de uma maneira igual. As oportunidades têm que ser iguais, mas você tem que reconhecer as pessoas que suam, que se dedicam. Então nós passamos a dar laptops para os melhores colocados em matemática e português. Já tem dois anos essa política. E esse ano premiamos, em função do ano passado, de 2009, os primeiros mil colocados do sexto, sétimo, oitavo, o nono, o primeiro, o segundo e terceiro ano. Gustavo, tem situações, assim, emocionantes. Numa cidade do Noroeste Fluminense, eu vi uma mãe e um filho receberem juntos o laptop. Ela, como estudante dos jovens e adultos do EJA, ambos ganharam. E agora elas vão mudar 10 mil laptops para cada ano. Hoje tem um trabalho em várias unidades escolares, realizado pela Adriana Ratti, pela minha secretária de Cultura, e pela Tereza Porto, pela minha secretária de Educação. Trouxemos o Afroreg para dentro das nossas unidades escolares, com vários programas. Nós descobrimos, depois de uma pesquisa, que milhares de alunos da rede estadual, uma parte significativa nunca tinha ido ao cinema e outra parte, há muitos anos, não ia ao cinema. E que a grande maioria nunca tinha ido ver cinema brasileiro. Então fizemos o programa Cinema para Todos. Hoje, mais de 400 mil alunos da rede já foram com debate, com discussão, junto com os professores. É algo absolutamente emocionante. Todas as benfeitorias são ótimas, mas tem que se prestar atenção no cidadão que está sendo formado agora. Eu acho isso muito importante. E junto com isso, a volta dos festivais nas escolas. Eu organizava junto com a minha professora de música, os festivais. É ensinar que nós temos uma Chiquinha Gonzaga, nós tivemos um Vila Nobres, nós temos um Zonga. Quer dizer, eu acho importante formar realmente o cidadão. Eu também tenho um vínculo enorme com a música. E acho que falta ainda essa combinação da cultura com a música, que são coisas muito importantes para fortalecer essa serenidade, né? Essa paz interior que todos nós precisamos ter. Me chamo Binho, sou presidente do Centro Cultural História que eu Conto. Através do ponto de cultura com o qual a nossa instituição foi contemplada, desde a década de 60, não houve investimento em cultura por parte do governo lá. Nós aproveitamos uma escola que foi desativada no governo anterior, uma escola municipal, e fundamos um centro cultural lá em Vila Aliança. E Bangu precisa de um teatro, governador. A gente precisa de um teatro lá. E eu gostaria de saber se no seu mandato a gente pode contar com o teatro para Bangu. O programa Pontos de Cultura é um programa do governo federal com o nosso governo. Ele existe no Brasil inteiro. E eu tive o orgulho de ouvir do ministro da Cultura que o Rio de Janeiro é líder no Brasil. E nós fizemos realmente em todo o estado. Os 92 municípios são atendidos. Essa demanda é muito boa. Um teatro para Bangu. Eu me comprometo com você. Vou chamar o prefeito para a gente rachar essa conta. E vamos fazer um... Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Está feito. Está feito. Está feito. E vamos chegar com a UPP na Vila Aliança. Vamos chegar. Estamos no Batam. Estamos no Batam em Realengo. Sem dúvida, essa combinação cultura e educação, nesse meu segundo mandato, se assim a população desejar que eu prossiga, vai ser mais incentivada e mais estimulada.